Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming Hoje a gente volta com a nossa série de Pokémon Firehead Lembrando que, se você olhar aqui embaixo no canal, pra quem tá vendo no Twitch Tem as regras que a gente tá usando pra essa run de Pokémon Então basicamente a gente tá usando as regras nas lock um pouquinho mudadas O que eu fiz? Eu deixei um pouquinho mais fácil Eu troquei, a regra nas lock fala que só pode pegar o primeiro Pokémon de cada matinho De cada rota Se a rota for muito longa, eu deixei o primeiro Pokémon de cada matinho Pokémon morreu, volta pro box, isso continua Todos os pokémons morreram, se a gente não tiver nenhum do box A gente perde, se a gente tiver no box a gente pode continuar O que mais? O que mais? Tem que dar nome pros Pokémon, basicamente isso A run, ela tá randomizada, tá? Então os pokémons de treinador e de mato, pode ser qualquer um que tem nesse jogo No caso, 342, se eu não me engano, porque é um jogo da terceira geração Outra coisa, os itens também tão randomizados O level dos pokémons dos treinadores tá 15% mais alto Pokémon pode aprender qualquer HM Bom, é isso Onde a gente tá? Se vocês checaram aqui no nosso overlay, vocês vão ver que a gente tá com 4 pokémons Um Ariama, chamado Taiho O nosso Hemorade já virou um Octiller e eu tenho que trocar Um Latio chamado Enterprise E um Lantern chamado Flash E estamos com 3 Insígnias Agora a gente vai seguir pro Rock Tunnel Pra... Pra ir pra... Lavender, né? A gente tem ido pra Celadon Mas a gente passa por Lavender No caminho vão ter matinhos novos Significa pokémons novos E treinadores E treinadores pra gente dar uma formada em XP Lembrando galera Aqui no Youtube tem todas as outras lives Que a gente fez Todos os outros episódios dessa run E se você está vendo isso no Youtube E quiser acompanhar ao vivo Nós fazemos stream em outra plataforma Não posso falar qual é Não posso falar qual é Não posso falar qual é Porque o Youtube está causando problemas Por aqui a gente já veio A gente já veio? A gente não veio? A gente não veio! É verdade Tá certo Como que a gente teria vindo? A gente pegou o cut aí, né? Não faz sentido, mas não Vou botar um pouquinho aqui Abaixar um pouquinho aqui Pronto A gente tinha um Trapinche também Tio Chomp Ele foi muerto Já era nosso Tio Chomp Grande abraço Sim, vamos trocar Porque ninguém merece tomar um super efetivo crítico aqui Shedup59Skillsquad3dgaming Obrigado pelo host Esses são canais parceiros nossos, tá? Quando a gente não está ao vivo eles estão A gente está hosteando eles Quando eles não estão ao vivo eles estão hosteando a gente Então se você olhar aí que eu estou hosteando eles Dá um pulinho no canal deles, dá um follow São canais bem legais Não Hummm Não Ele não vai ser ground Certo? Sendo assim meu water gun deve dar uma bela de um dano nele Gritou ainda Então se vocês Анд太 ok A gente não segue Só se eu usei o golpe errado, valece Depois dessa Run, a gente pretende fazer várias de Pokémon né? Depois dessa daqui A minha ideia é ir seguindo os jogos De algumas gerações Tudo bem, esse é um jogo de terceira geração Mas ele é um remake de um jogo de primeira geração Então ele conta com a primeira geração pra mim Nós vamos jogar o HeartGold Que é um jogo de quarta geração Mas que é um remake de um jogo da segunda geração E depois o Platinum Deveria ser o Omega Ruby Eu sei, mas Eu sou afim de jogar o Omega Ruby Porque eu joguei não faz muito tempo no 3S E não tô afim de jogar o Emerald também Porque eu joguei não faz muito tempo também Então eu vou pular e eu vou pro Platinum Que eu nunca joguei, eu joguei o Daimon Joguei o Daimon, eu não lembro mais Mas eu nunca joguei o Platinum Então a gente vai jogar o Platinum Não, que esse bicho aqui vai me arregar Vai dar um Wing Attack Um Pack E eu vou ver meu Pokémon indo para o buraco Esse pedaço Esse pedaço é um pedaço bem longo Saco É um pedaço bem longo Até a próxima Que a gente passa por aqui Tem uns 8 Trainers Depois a gente entra no Rock Tunnel Tem 15 Trainers lá dentro E é uma caverna relativamente grande Então E aí a gente chega em Lavender A gente tem mais um Trainer Antes ainda da gente chegar Efetivamente na cidade Aí tem vários andares da Da torre, né? Lá do cemitério Da torre Pokémon E... E aí a gente pega a Pokéflauta E a gente segue viagem para Celadon E aí a gente segue viagem para Celadon Toma coisa Chocando aqui E em Celadon tem pouco farm Não tem treinador em Celadon, né? Praticamente A gente não tem treinador em Celadon Então A gente tem que aproveitar o máximo Esse farm em Lavender Para estar pronto para lutar contra a Erika A Erika A Erika Lembrando que Ah, mas você precisa pegar um Pokémon de fogo Para lutar Não necessariamente Está tudo randomizado Ela pode usar Pokémon de vários tipos Então isso não interessa muito para a gente Mas Nada garante Realmente Realmente meu time Eu tenho dois Pokémon de água Com um Dragão Psicomotador Está bem awkward Mas é isso, né? Eu só posso pegar o primeiro Pokémon de cada Rota o matinho Então Não tem muito o que fazer Algumas coisas eu vou mudar Para a run do Heart Bowl Eu vou subir um pouco mais O nível Eu acho que provavelmente eu vou para 20% a mais Ou 30% No level dos Pokémon de treinador E eu vou Facilitar Ou diminuir, né? Vou aumentar, na verdade O Catch Ratio, né? É a mais fase de capturar Pokémon A gente perdeu Muito Mas Muito Muita Pokébola É muita grana E muito Pokémon Porque o bicho não entrava Na Pokébola Teoricamente No início do jogo Você é programado Para ter Pokémons Com o Catch Ratio maior Para ser mais fácil De você acumular Pokémon Como está randomizado Aparece Pokémon Tudo quanto é jeito Então a gente perdeu Muita Pokébola E muito dinheiro E muito tempo E muito Pokémon Então isso mudaria Para ficar mais fácil A gente acumular Pokémon Não mudaria não Porque eu vou mudar Para a próxima Em compensação Eu vou subir o nível Do Pokémon Dos treinadores E o jogo Já vai ter Naturalmente Uma Uma quantidade maior De Pokémon A quarta geração Tinha 160 Por aí A gente foi a geração Que mais inclui o Pokémon Esse Latius Por exemplo A gente estava desesperado Para aumentar nosso time E a gente usou Uma Master Ball Que a gente achou No chão Foi horrível Muito bom Muito bom A R&D está do nosso lado Hoje O chat A R&D está do nosso lado Por enquanto Por enquanto A gente pode capturar Um Pokémon Aqui Vou ver Tomar que seja Legal De fogo Que a gente está precisando Apareceu Aliberg Em 300 lugares Para a gente Vamos só ver Que Pokémon Mais tem aqui Um Swamper Bem legal Mas já tenho Dois Pokémon De água Vou apressar aqui Que é só para a gente Ver que Pokémon Tinha Um Grabby Também já deu Sete Pokémon De água É São esses três Eu acho E deve ter um slot De raro Que a gente vai ter Que ficar muito tempo Aqui para aparecer Lembrando gente Como é uma run De Nuzlocke Nunca é demais Terpote Use centro Pokémon Nunca é demais Por isso vocês vão ver Eu tomando Extra cuidado Trocando Pokémon Para golpes Super efetivos Usando mais golpes Stab Porque Essa é a ideia Do Nuzlocke Deixar o jogo Um pouco mais difícil Forçar você A usar mais As suas Habilidades E bom Essa run Vai ter aproximadamente Duas horas Depois dessas Duas horas Eu vou jogar Vou continuar O Valkyrie Profile Que eu estava jogando Ontem Por aproximadamente Duas horas Mais Só vai ser A live De hoje Ontem Quando eu parei Jogar Valkyrie Profile Fiquei com vontade De jogar mais Mas eu estava Muito cansado Já E aí Por isso eu parei Hoje eu quero ver Talvez eu jogue Umas 3 horas De Valkyrie Profile Quem sabe E Valkyrie Profile Também está Lá no nosso Canal do Youtube Vocês checam O link está aqui embaixo Vocês checam A nossa run De ontem Do Valkyrie Profile E várias outras Séries que a gente Tem lá Agora Of War Jogos até o Tale O Captain Spirit Oh E vários E se vocês Estão vendo isso No Youtube Não deixe de checar As outras Playlists Que a gente tem E também Para quem está vendo O Youtube Para quem está vendo O Twitch Já não pode falar Dá uma chegada Lá que a gente tem Uma série Chamada Raptor Talks Muito legal Onde a gente Discute uma mesa redonda De vários amigos Discutindo sobre notícias E Assuntos relacionados A games Não deixe de assistir Deixar o seu comentário O que vocês acham O que vocês concordam O que vocês não concordam Com a gente E se quiser participar Do Braco Se gostar E quiser participar Também Deixe uma mensagem Para a gente Tem meu e-mail Tem todos os meus ideias Deixa um sussurro E a gente Combina A gente está gravando A cada 15 dias A gente vai manter Esse ritmo Inclusive Quiser sugerir temas Para a próxima A gente está sem tema Por enquanto Para a próxima Gravação Então quem quiser Sugerir temas Fique à vontade Não deixe de olhar Não deixe de olhar Esses canais Também A gente está muito forte Carbanha 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 Vamos trocar Flash Carbanha DO BRAMH Carbano Charpeda Tישão O Charpeda Vou É um pokemon Tubarão E aí é engraçado porque depois a gente tem também o Garchomp, que é um pokémon, tubarão, de terra, que voa. Eevee novo queridinho da galera, né? Depois ficou liberado capturar Eevee no XY, e aí no Ultrasan, o Samoon, o Ultrasan Ultramoon, ele ganhou um Z-move próprio. Virou queridinho da galera, e agora vai ter um jogo próprio. Não sou muito chegado não. Pignaker Katelyn, suave long. Nossa, paralisando bem. Terceiro pokémon que a gente paralisa nessa run. Muito bom, muito bom. Outra coisa, eu chamo de run, eu sei que não é uma run, tá? Porque eu não estou fazendo speedrun, mas eu chamo de run porque eu tenho essa mania da live. Run é tipo o tempo que eu jogo aqui. Que pra quem vê isso aqui no YouTube, vê em capítulos, né? Não sabe na verdade quanto tempo eu grave. Às vezes, é, muitas vezes dá três ou quatro capítulos por run. E às vezes corta no meio, e junta os runs, enfim. Que eu não corto direitinho, né? Eu falo em capítulos. Como se fosse uma série mesmo. Não, vamos... Só que ele é elétrico, né? Um pouco chillery. Risquei ela tomar um dig, não. Bubble Beam, raio de bolhas. Outra coisa, Meg aqui no Twitch, vocês vão ver que tá como... É... Pokémon... Ih, eu não me lembro. Pokémon, ultrassan, ultramoon. Eu faço isso basicamente, porque... Todo mundo faz isso. Os outros jogos de Pokémon ficam lá embaixo, né? Nunca tem muita visualização. Então todo mundo que joga algum jogo de Pokémon, Deixa como ultrassan, ultramoon. É comum. As primeiras eu fiz como retro. Mas... Se encaixa em retro, mas eu acho que na categoria Pokémon, Fica um pouco melhor. Até com as pessoas acharem o canal e tal. Deve ter borrido pra não gastar mais um PP, né? Beleza. Tem um cento Pokémon ex-Octon, não tem? Errorstone... Para... Nada! O que foi? Aqui é outra rota. Certo? Rota 9. Rota 10. Significa que eu posso capturar mais um Pokémon. Só tem Pokémon de água nesse jogo. Eu já tenho água. Eu já tenho 5. Mas... Mesmo assim... A gente vai lutar com ele. Por quê? Por que que eu vou capturar esse zon? Vou tentar capturar esse zon. Porque eu preciso ter... Ah... Tinha que ter usado o Silk Guard. É... Esqueci desse zon. Porque a gente precisa ter... É... Um banco de Pokémon, né? Lá no box. Grande. Porque se a gente perde nossos Pokémon, Tem que ter Pokémon lá pra pegar e treinar. Será que ele consegue me matar? Acho que não, né? Nossa, não. Beleza. Dá pra dar mais um desse. Aí, bolo. Muito bom, muito bom, muito bom. E a gente tem guardado um eslombro lá, pra quando a gente precisar. Pronto, agora vai ficar nessa parte chata. Eu vou acelerar pra gente não ficar... Vendendo muito tempo vendo ele quebrar a Pokébola. Vamos usar um T-Wave nele. Nossa. Ainda bem que tem acelerador, né? Esse aqui, senão ele tava ferrado. Sim, como hoje é aniversário de um amigo meu, nós vamos usar o nome dele. Para o nosso primeiro Pokémon capturado na galáia. Vamos ver o que outros Pokémon tem aqui. Pinsir, legal. Eu não tenho bug. Um Pokémon legal. Gosto mais de Heracross. Tem mais Pinsir do que Slombro. E eu consegui achar um Slombro. De Ratatata. Eu tenho um Red Skate no box. Bom, legal. Teoricamente, como é a rota, eu não poderia ter direito de capturar mais nenhum Pokémon aqui. Mas... É... Como eu não tô seguindo muito dessa regra. O que eu tô fazendo é que, por exemplo, tem ali o... Naquele mate eu não vou pegar mais nenhum. Na caverna eu faço por... Será que eu tenho? Eu acho que não. Porque ele conta com... É... Ele conta como... Pokémon só de canto. Tem outro Pokémon de canto. Só que eu vou contar essa aguinha como outro. Pra eu poder dar uma olhada. O que que tem na aguinha aqui. Vamo ver o que que a gente tem aqui hein. Uma abdash muito bom! Quero ver como é que eu vou fazer pra treinar essa abdash É, eu vou ter que guardar ela e treino quando eu sair lá em Lavender Dentro da caverna não vai dar pra treinar não Se eu der um golpe nela qualquer pokebola meu vai matar Então a gente não tem muita opção não Mas eu também não quero gastar muita pokebola nela Porque dentro da caverna a gente vai ter direito a dois, um por andar Deixa eu voltar e comprar mais pokebola também Vai, 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 vai! Nice! Tá bom! É fêmea, né? É fêmea e pona É muito simples, é fêmea e pona É macho e esquerdo fox Muito bom! Aqui a gente rila nossos pokémon Eu não lembro se quando manda pra cá ele rila Que que tem ela aqui? Não veio com nenhum item Não veio com nenhum item Runaway Faz fugir mais fácil Que bosta de De ability, invert a whip, growing quick ethic É bom! Level 5, né? Que a gente... Eu pedi também, né? Vamos mostrar rilada Ela vai pro nosso time Então ela fica aqui Aqui é a prioridade pra entrar no nosso time Essa é a prioridade pra entrar no nosso time Aqui são os pokémon que morreram A gente já teve e morreram Ou que a gente não pode usar O que era do nosso time e morreu São esses... Esses três E todos esses de baixo São pokémons que eu não posso usar Porque são pokémons que eu passei pelo matinho E não capturei eles Porque eles morreram Enfim Acabou a pokebola Ou não foi meu primeiro encontro Eu capturei eles pra poder pegar o flash Só por isso Pra poder ter o número de pokémons mesmo Pra pegar o flash Então eu não posso usar eles Eles foram fora da regra Ah, eu tenho aqui comigo O Zongo também Fica lá Nenhum pokémon com item Vamos comprar mais pokebola Pra poder... Ficar tranquilo pra pegar os dois pokémons que a gente tem direito Na... No Rock Town Bom... Já tenho um pokémon de fogo Que é uma coisa que vai faltar pro meu time Um pouco mais tranquilo agora Vai dar um trabalho Vai dar um trabalho farmar ela É... Grindar ela Mas eu vou grindar ela Fora da live Que ai... Que ai eu... Eu... Sinto o dedo no acelerador aqui Não... Não é aqui Era no Martin Eu sento o dedo no acelerador e... Vai rapidinho Pra farmar ela Pra grindar ela Que ai... Que ai... Que ai... Ela já ta... Com... No level que a gente precisa que ela esteja Que ai... Que ai... Que ai... O cabelo tá com bastante treinador Beleza, agora Rock Tunnel Rock Tunnel Deixa eu por aqui mais rápido Que lá pela casinha Outra regra também é que a gente não pode ter Pokémon repetido Mas se eu encontrar um Pokémon Que eu já capturei como primeiro encontro Teoricamente pela regra eu tenho direito a outro Mas como eu já tô Flexibilizando um pouco as regras Dessa aí eu tirei Então mesmo eu sou repetido Perd Nossa, eu não lembrava que você lutava não Lembrava nem que você tava aí Cara, esse lado isso tá bem forte Ele tá dando uma rente nocaute a quase todo mundo Tudo bem que ele tá na level 27 Porque a Pokémon é na level 28 28 agora, mas... Tá bem forte Oxe... Olha só Olha só Não tem que ver Agora só O bom é que assim né, você fica bastante tempo com pouco pokémon né, então sobrou mais XP, então todos eles estão num nível legal. É que agora a gente passa um pedaço com muito treinador e muito pokémon selvagem, então a gente vai dar uma bela de uma craingada e as diferenças de nível começam a ficar menor para as próximas fases, só que tu não. Com compensação, não sei normalmente, tu já tá com mais pokémon aqui. Beleza, todo mundo do meu lado. E lá vamos lá, na caverna da lua, montanha da lua, o espaço que era o Zubat aqui no randomizado era o cadáver, então se era dois passos aparecia um cadáver. É uma coisa horrível. Flash, que ninguém merece que eu andando aqui sem enxergar nada. Eu já não gosto das cavernas do pokémon, acho elas mega confusas. Snorlax, legal, gosto de Snorlax. Não é o que eu precisava, mas eu gosto. Será que o Bumblebee mata ele? Se mata em um level, 12 level de defesa. Nossa, bom, bom, ele tem bastante HP. Nice. Vamos aumentar esse fecha de defesa, certo? Beleza, significa que eu posso usar mais um pokémon sem matar ele. G-Wave nele. Ainda não aumentava o special, o especial ta aqui. Pra mim, é tudo isso. Checar o Mine daqui muitas vezes. Cacete, ta com o Belly Drew? Tá que pariu Que velho, Tron Uma regra das loki Não sei usar suicidio Bom, aqui ainda não tinha aquelas berries Tenebrosas que pera metade da vida Se quiser Rest, Slip Talk Sim, tem que dar um nome pra ele Ele vai ser o Pronto Nice Muito bom Muito bom galera Mais um Não sei se vai pro nosso time Não sei Depende do que a gente encontrar Daqui até a torre poke 1 E dentro da torre poke 1 Aí eu decidi Flinch Flinch Sou mais rápido Também Flinch 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 Mas entre Charizard e Rapidash eu prefiro Charizard Vem que a Rapidash é bem na hora também Olha lá Isso aqui já tem Já tenho, já tenho, já tenho Tem Rock Smash O cara tem a capacidade de eu ter jogado esse jogo um milhão de vezes e não lembrar o caminho de nenhuma caverna Nem da montanha da lua e nem do Rotten Nem da caverna da liga e nem da caverna do Beauty Tem que tomar cuidado porque Spark, apesar de ser eletrico, é físico Pokémon com Rough Skin, Pokémon com... Poison Point Estatic Pode dar um trabalho Não tem uma Ross Berry Tick Fat, legal Belly Drone, Amnesia, Defender, Belly Tackle Peça Berry Você não vai usar mesmo? Acho que a esquerda tem um item, escada Então a esquerda tem um item pra ser uma escada, acho Acho que a esquerda tem um item pra ser uma escada, acho Não tem uma escada, não tem um item para ser um item que vinha com o Latius, não se capturava ele? É isso mesmo Ai Deus, oh Ai Deus, da hora Ah, que droga Não, então eu ia ser bem legal No meu time Mas tudo bem Lembrando que eu falo Ah, é legal, eu queria ter esse Pokémon, mas não posso Eu não posso porque eu só posso capturar o primeiro Pokémon Que eu encontro Cada rota Se bem que aqui eu tô no andar de baixo, né E pela minha regra eu vou andar de baixo Ok, cara, é mal que eu não capturei o Degron Era aquele Charmander Que merda, esqueci disso Bom Acente Sim, vou tirar Vamos ver qual que é desse Drauzer Paralize Obrigado pelo hoste Obrigado pelo hoste Seres legais Inclusive Rafter Talks Que é bem legal Um programa diferenciado que a gente tá fazendo aí de mesa redonda de games E... Seguir o canal Vai te aparecer na sua listinha lá, te seguindo Quando a gente tá online a gente tem uma programação bem diversificada Depois é que a gente joga pra criar o Profile do Play 1 Então... Vai ser bem legal Bom, não vai ter muito o que fazer não, ó Vou ver se a gente ganha no dano, meu amor O que é? O que é? Ah... Saco... O Spark é mais forte que o Water Gun? Eu tô achando aqui 40 65 O Spark é mais forte que o Water Gun? Não posso trocar no meio da outra, né? De posição bom Depois eu troco Ah, sabe o que aqui eles não falam, né? Essa volta é especial ou físico Quando você olha o TM ele fala, mas aqui não É... Ah, e lá vamo nós Será que esse V-Shape pode dar um Vine Wipe na gente aí? E... Vai ficar feio o negócio, né? Acho que ele não tem, não Não ia ter usado, né? A última chance Tá, agora eu tiro o Flash Porque meu Life tá bem baixo Se ele der um Vine Wipe aqui Vai ser feio, ó Que ele tô ainda Eu... Não vamos brincar Tá muito forte pra gente perder ele Pafo do Dragão Pafo do Dragão Pafo do Dragão Não a garota Pobre Grande abraço Senna Q.1 An eing Kwon Kwon, valeu pelo host Thanks for the host, my friend Beleza, a hora de usar um... Um fiddizinho aqui, né? Pera ai Que a gente ta precisando, Potium e Super Potium Potium pra você Super Potium pra você Mais uma Potium Muito bem Que item que eu Mandei o Tec Que ele tinha ai Biscic Water Biscic Water Biscic Water Biscic Water Biscic Water Biscic Water